Obrigado, presidente Gilberto. Presidente Gilberto, no Rio de Janeiro, na capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade que sediou os Jogos Olímpicos Rio 2016, caça-níqueis é modalidade esportiva. A Prefeitura do Rio de Janeiro parece que considera caça-níqueis modalidade esportiva, tanto que nomeou para ser assessora especial da Secretaria Municipal de Esportes a delegada Adriana Belém, encontrada ontem, ontem não, anteontem, na sua casa, com dois milhões de reais em dinheiro vivo. Eu vou repetir aqui, governo Eduardo Paes considera caça-níqueis modalidade esportiva. Eu acho que ele sonha ver caça-níqueis em Paris, em 2024, contratando a delegada Adriana Belém, aqui apontada pela polícia, como integrante da máfia de caça-níqueis do Rio de Janeiro. Mas o absurdo não para por aí, não. O deputado federal Marcelo Calero, quando foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes para assumir a Secretaria de Integridade, disse o seguinte aqui à Prefeitura, a Secretaria de Integridade surge como uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes. A partir disso é que se desenha uma série de ações que começaram a ser implementadas no dia 1º de janeiro de 2021. Um exemplo em questão das nomeações. Hoje, o rito engloba respostas a um questionamento bastante extenso por quem está sendo nomeado sobre sua vida particular, seus bens, deve incluir aqui os dois milhões de reais encontrados no apartamento da delegada, os lugares onde ela trabalhou, ela tinha sido afastada da polícia civil, e isso tem o intuito de fazer uma pesquisa de histórico de integridade. Isso é piada, presidente Gilberto. O Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro é piada. Essa mesma Secretaria de Esporte abraça o filho do candidato ao governo, Marcelo Freixo, que também é empregado dessa Secretaria de Esporte. É uma vergonha. E ontem aqui estava a esquerda gritando, associando a delegada ao presidente Bolsonaro. Quanto mais a esquerda grita, é um sinal que ela aponta o erro dos outros, aquele erro dela. E lembrando aqui o Elcio Queiroz, que possivelmente, apontado também pela polícia do Rio de Janeiro como motorista do assassino da Marielle, trabalhou na cidade de Nova Iguaçu para o prefeito Lindbergh de Farias, do PT. Antes dele ser preso, ele deu a seguinte declaração. Foi o melhor patrão que eu tive. O Rio de Janeiro é um balaio de gato. Olha, a gente tem que ter muito estômago, os 16 milhões de habitantes do estado e os 7 milhões de habitantes do Rio de Janeiro têm que ter estômago. Prefeitura do Rio de Janeiro, caça níqueis, modalidade esportiva é demais. Obrigado, presidente Gilberto. Obrigado, presidente Gilberto. Tchau, tchau.